Música E fala ai moleque adianta, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baio e vamos comigo para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo alguns rumores, porque vocês já sabem que começam a sair rumores Começam a sair informações mesmo antes, meses antes do jogo lançar, muitos meses aliás Já começam a sair rumores e alguns nós já temos ideia se realmente vai estar ou não no jogo E essas coisas que eu vou falar para vocês hoje é sobre balada e mansão Que é uma coisa que será bem provável eles adicionarem Porque balada é coisa meio que da vida mesmo, que está presente na vida de todos os jogadores praticamente Então eu acho que vai ter sim, pode ter certeza que vai ter muita coisa adicionada E também pode ter mansão, mansões que você possa, quem sabe escolher uma para comprar Que nem foi a chuteira, que nem foi a chuteira no FIFA 17, lá que você teve opções E você pode escolher uma, quem sabe com as mansões também sejam assim E a balada seria bem interessante também, porque sei lá, você teria a escolha sim De escolher se você quer ir para a balada, então se você quer ficar em casa Então se concentrando para o próximo jogo E que isso interfira sim no desempenho dele Se ele for para a balada, sei lá, ele perde um pouco da sua forma física Então se ele preferir ficar se concentrando para o jogo em casa, né No caso, ele vai muito melhor para a próxima partida E seria bem legal também, né O Alexandre tem uma namorada, um negócio assim que eu estou dizendo para vocês Porque sei lá, mano, pode sim adicionar E também que a casa, namorada, interfira sim na história Não seja só um negócio que fique lá só para dizer que você tenha, né Então que interfira, sei lá, pode ser que nem mais é que nem um NSS Para quem já julgou, namorada, interfira para caramba na sua carreira Talvez elas façam alguns escândalos E faz você perder moral com o treinador Seria interessante isso, né E pode ter certeza que isso provavelmente vai ter Se não for nesse 18, vai ser no 19, essas três coisas Porque realmente são coisas da vida mesmo, né, cara Então seria bem interessante se eles adicionassem ao jogo Então que você tivesse escolhas de escolher cada coisa dessa, né Então seria muito bacana se aí eles estivessem adicionando É claro que você pode ter certeza Porque não teve no 17 Porque vocês sabem que eles realmente fizeram que, entre aspas, na correria, né Só foi possível por causa da mudança do motor gráfico Eles fizeram aí, não deu para fazer completo Por isso teve gente que sentiu falta de muitas coisas, cara Sentiu falta de muitas coisas, como essa que eu estou falando para vocês hoje Mas eles tiveram mais um ano para se preparar para fazer no FIFA 18 Então pode ter certeza que pode ter, sim, essas três coisas São as coisas principais que eu acho que vai acrescentar no jogo, né Que aí vai colocar que seria fundamental, né E também vai ter mais coisas que forem saindo Eu vou estar falando para vocês Isso daqui não é notícia confirmada, né Mas é quem sabe uma sugestão, um possível rumor Porque seria muito legal e também seria muito provável eu sair no FIFA 18 Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like Claro, deixa aqui umas ideias aqui embaixo Que eu saiba que eu faço outro vídeo falando aí, né Deixa aqui umas ideias do que você quer ver no The Journey Vamos fazer essa discussão aí, né Também se inscreve aí no canal para você não perder mais nada de PES E FIFA daqui para frente Porque começa essa informação, começa a atualizar vocês, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou E eu vou ficando por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri